Glória, aleluia, que presente estar aqui nessa noite, quero louvar a Deus por essa igreja que marcou pra sempre a minha vida, glória a Deus pela Lagoinha, pastor Filipe, pastor Amari, são nossos amigos pessoais, amigos da nossa casa, falei pra ela, eu falei, a minha família não tá aqui, né, a minha família mora em outra cidade, outro bairro, engraçadinho, mas eu tenho uma família aqui em Niterói e eu tenho muitos amigos aqui em Niterói, cada vez que eu olho pro rostinho de algumas pessoas aqui, eu quero louvar a Deus pelo presente de ter sido tão abraçada por essa igreja, eu prometi que eu não ia chorar. Eu achei, obrigada, eu não vou falar muito que eu não quero passar vergonha, abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 15, versículo de número 21, eu tô muito feliz de estar aqui nessa noite e não é só 10 anos da Lagoinha, não é só um dia importante, mas a primeira vez que eu fui convidada, foi de uma maneira muito engraçada, lá em Xerém eu recebi uma ligação e me falaram assim, o pregador do evento não vai poder vir e a gente precisa que você venha, alguém indicou você há muitos anos atrás e eu me lembro de eu pedir um vestido emprestado por uma amiga minha porque o cantor da noite era o Elis Soares. Então hoje eu tava sentada ali e Deus me lembrou muitas coisas. Estar aqui agora também é um sinal de Deus. Não só que Deus tenha honrado essa igreja por dez anos, mas que Deus não mente nenhuma das suas palavras. Eu quero profetizar que por mais dez anos vocês verão a boa mão de Deus sobre este lugar. Eu quero decretar, pastor Filipe, que os dez anos que se passaram, as dores que vocês viveram, elas não vão se repetir. Como Deus falou pro povo hebreu e o Senhor mandou profetizar pra vocês, os egípcios que vocês viram, vocês nunca mais verão. Caminham agora tendo certeza de que o Deus que liberou a palavra é fiel e ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que vocês pediram ou pensaram, segundo o poder dele que opera em vocês. quem pode aplaudir dando glória a Jesus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Que bom te ouvir Elis, é uma benção. A gente fica cantando junto com ele, a gente sente que a gente tá cantando igual a ele, quando ele para que a gente vê o desastre que a gente é. quem não gritou? Me ajude a melhorar. Quem? Deus te abençoe meu amigo. Mateus 15, versículo 21, quem achou diga amém. E partindo dali foi para as regiões de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia, vinda daquelas cercanias, gritou dizendo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. E vindo a ele, os seus discípulos disseram, manda embora esta que vem atrás de nós. Que vem aonde? Que vem aonde? Atrás de nós, gritando. E ele respondeu, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então ela chegou. Repita comigo, ela chegou. Mais uma vez, ela chegou. E adorando disse, Senhor, socorre-me. E ele respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E então ela disse, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E ele lhe disse, mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo como tu desejas. E naquela hora, repita comigo, naquela hora. Mais uma vez, naquela hora. Naquela hora, a sua filha ficou sã. Antes de sentar, para pelo menos três pessoas, diga para ela, hoje, Deus está dando um horário. Para que um milagre aconteça na tua vida. Fala para ele, a hora é já. Olha para quem está do outro lado e diga para ele, a hora é já. Eu não sei se você já conhece o Deus de já. Mas eu vim dizer que o Deus que eu conheço, ele pode agir em uma semana. Ele pode agir em um mês. Ele pode agir em dez anos. Mas ele também pode agir agora. Agora. E eu vim profetizar que o nome dele é já. Só quem crescenta dando glória ao nome de Jesus. Aleluia. Antes de eu começar a pregar, eu preciso explicar algumas coisas para que você entenda. E não soe muito agressiva a fala de Jesus a esta mulher. Mas um tempo em que consideramos, em que se deu o pontapé inicial ao ministério de Jesus, embora saibamos que desde a sua concepção, é uma resposta dada a uma palavra liberada lá no Éden, por Deus, dizendo a serpente da semente da mulher, nascerá um que esmagará a tua cabeça. Embora saibamos disso, nos é considerado que a partir dos seus trinta anos, se inicia o seu ministério, o pontapé do ministério profético de Jesus. Dentro desses três anos que a gente considera, nós vamos vê-lo voltado a uma missão entre os judeus. Repita comigo, uma missão entre os judeus. Mais uma vez, uma missão entre os judeus. Então ele separa doze para caminhar com ele, move-se em direção às terras dos judeus, caminha entre eles, faz milagres, realiza cura, faz grandes coisas e manifestações, a fim de que os judeus participassem, sentassem na mesa que era separada para eles, estivessem presentes na festa que foi feita para eles. Só que João vai me dizer o seguinte, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí algo acontece, todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder, o direito, o acesso de serem feitos filhos de Deus. Só que nós estamos aqui falando, enquanto Jesus está caminhando nesta missão entre os, entre os, quem está comigo? Jesus estava numa missão entre os, judeus. Só que agora ele vai caminhar para as direções de Tiro e Sidon. Numa região que não fazia parte do alvo da sua missão. Era um povo que não estava com nome na lista dessa missão. Nesse cenário aqui, esse povo não fazia parte da listagem, não tinha o nome deles na cadeira, a mesa ainda não tinha lugar para eles. E Jesus está caminhando pelas cercanias de Tiro e Sidon, acompanhado de muitos judeus, uma multidão que sempre estava ao redor dele. Só que uma mulher, ela era cananeia, ela não fazia parte dessa listagem. Mas ela ouve uma notícia. E a notícia é, o homem que está fazendo um milagre em todos os lugares por onde passa, chegou na nossa terra. O nome dela não estava na lista. O nome dela não estava na cadeira. Não tinha o nome reservado para ela, mas ela olha e diz, hoje eu vou me movimentar por algo que eu acredito. Só que tem uma coisa, o diabo tinha entrado na casa daquela mulher. E a Bíblia não diz que era uma doença, que era uma enfermidade, a Bíblia diz que era demônio. Porque do mesmo jeito que existe o reino espiritual do bem, existe o reino espiritual das trevas. E ele guerreia e milita o tempo todo contra o povo de Deus. O diabo tinha visitado a casa dela e tinha dito, vou me alojar na filha dela, vou sentenciar a casa dela e as gerações dela estarão sentenciadas para sempre. Repita comigo, o diabo tinha decidido sentenciar a casa dela. Mas olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, só que o problema é que ele entrou na casa errada. O que ele não contava era que dentro daquela casa tinha uma mulher que tinha olhado para a sentença e tinha dito, eu não vou aceitar nenhuma sentença que possa vir contra a minha família e contra os prós, oh meu Deus do céu. Eu sinto a autoridade de Deus para liberar uma palavra profética nos dez anos dessa igreja. Nenhuma palavra maldita contra a tua casa vai prosperar. Nenhuma ferramenta armada contra a tua família. Deus vai quebrar o laço hoje. Deus vai quebrar o cadeado hoje. Deus vai libertar famílias hoje. Deus vai quebrar a tua família. Deus vai quebrar a tua família. Ela se levanta. Oh meu Deus do céu. Deus vai quebrar a tua família. Deus vai quebrar a tua família. Ela se levanta do lugar dela e diz, na minha casa não. Deus vai quebrar a tua família. eu sentei hoje pela manhã e eu disse Deus eu quero uma palavra de festa pra 10 anos e antes de sair nós fizemos uma oração lá em casa Deus tomou um profeta pra mim lá em casa e disse não se atreva a mudar o que eu te mandei falar porque eu implementei aquela igreja ali pra quebrar cadeias na vida de famílias lembre a igreja a lagoinha porque é que eles existem eles existem pra tirar filhos aprisionados da prisão eles existem pra resgatar quem tá perdido eles existem pra erguer um novo tempo sobre essa cidade eu declaro que se ergue agora um novo tempo sobre Niterói Deus venho te lembrar na minha casa não quantas pessoas aceitando sentenças nas suas famílias acomodadas e dizendo não, deixa do jeito que tá hoje Deus vai te inquietar rapaz mulher tu vai voltar pra casa incomodada hoje tu não vai entender nada mais tu vai botar esse telefone pra despertar de madrugada de novo tu vai voltar a vencer no joelho tua boca no pó e joelho no chão vai ser o resultado da tua casa tu não vai entender nada mais Deus vai te chamar de novo pra vida do secreto como você viveu um dia porque é pra isso que você nasceu foi pra isso que você nasceu foi pra isso que você nasceu oh meu Deus na minha casa não pra que que essa igreja existe pra isso pra dizer pro inferno aqui não são dez anos dizendo pro diabo aqui não pensa no ódio que ele sente quando ele vê você quando ele vê a tua casa ah mas a minha casa não tá aqui ainda não importa mas só de te ver aqui ele sabe que é a tua casa você já foi o começo do que Deus vai fazer em todo mundo que tá lá oh meu Deus eu tô sentindo muita autoridade profética de Deus você já foi a primeira pessoa que Deus trouxe pra mostrar pra ele que é a casa inteira não vai ser só uma parte vai ser a casa inteira Deus vai salvar dos ramos a raiz dos galhos a raiz Deus vai salvar todos eles lá vai ela ele tá aqui e ela começa a gritar filho de Davi corre grita corre grita corre grita só que filho de Davi é uma expressão judia de todos que reconhecem o governo e a missão messiânica ela sabe que se talvez ela fingir que é o que não é alguém coloca o nome dela ela na lista só que ninguém melhor do que Jesus pra saber quem é e quem não diante dele não adianta fingir que é o que não é não adianta fingir que tem o que não tem não adianta fingir que ainda tem o que já perdeu diante dele só dá pra chegar com verdade falando cai aqui errei aqui errei aqui falhei aqui perdi aqui perdi aqui eu não sei qual é a verdade que você vai ter que mostrar hoje mas uma máscara você vai arrancar porque você não vai se apresentar com metade diante dele é o aniversário da igreja mas o senhor te trouxe aqui pra marcar um novo tempo pra você lá vai ela filho de Davi e sabe o que a bíblia diz? que ele continua caminhada e não lhe responde nenhuma palavra ela tá indo, correndo e Jesus? e ela tá indo, correndo e Jesus? e ela indo e correndo e Jesus? como é difícil lidar com a ideia de que Jesus não age no tempo que a gente queria que ele agisse como é difícil entender as vezes que ele não nos responde da forma que a gente queria como é difícil compreender as maneiras como ele trabalha sendo que nós esperávamos que ele trabalhasse de uma outra forma a minha pergunta é o que que a gente faz quando ele não trabalha no tempo que a gente queria que ele trabalhasse? como é que a gente se comporta quando ele não se move no tempo que a gente queria que ele se movesse? ela tá indo e Jesus tá calado só que o silêncio dele não para ela pega na mão desse crente que tá do teu lado e fala pra ele ele pode não tá trabalhando do teu jeito fala, mas você tá proibido de parar não, fala como um profeta fala, pode não tá acontecendo do teu jeito mas você tá proibido de parar toda pessoa que entrou aqui com sentimento de desistência que tá me ouvindo e tá dizendo eu não aguento mais caminhar tô caminhando, caminhando e parece que não chego a lugar nenhum eu me sinto cansado, eu me sinto frustrado Deus te trouxe aqui pra te falar você tá proibido de parar você vai continuar rapaz quem achou que ia te ver parando vai te ver mais veloz, mais veloz e enquanto eu olhava pra essa palavra Deus me disse, fale pra eles eu estou renovando o vigor porque quem entra aqui, pastor, pensa 10 anos é comemoração e festa cadê todos os voluntários dessa igreja? levanta a mão todo mundo que ajuda, que serve, que faz parte o que Deus me mandou liberar, pastor Filipe, sobre essa igreja é eu estou renovando o vigor pra que eles permaneçam todo sentimento de desistência vai embora todo sentimento que tava tomando mentes e corações vai cair por terra agora todo espírito que tava cauterizando pensamentos vai ser repreendido e eu quero pedir que onde tiver intercessor que ore por gentileza porque o espírito que quebra a mentalidade de bronze tá agindo aqui Deus hoje vai renovar a vigor de quem tá cansado não viste e não ouviste que o eterno Deus não se canse nem se fadiga ele renova as forças de quem tá cansado dá ânimo pra quem não tem nenhum vigor os jovens certamente cairão mas os que esperam do Senhor renovarão as suas forças subirão com asas como de águia correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão receba renovo de Deus receba renovo de Deus oh meu Deus não tá do jeito que eu queria mas eu não vou parar eu sei o que eu vim fazer aqui Senhor tô tão cansado ninguém tem noção do que eu vim buscar mas eu não vou parar eu não vou parar eu não vou eu não vou parar e algumas vezes pastor Felipe parece que a gente tá fazendo isso a toa porque qual é o resultado desse parece que nada só que o texto diz que os discípulos lá na frente dizem assim ó manda embora esta que vem gritando aonde atrás? repita comigo atrás mais uma vez atrás manda embora esta que vem gritando atrás de nós o que que eles falam? manda embora quem? essa que vem gritando aonde? ah quer dizer que ela não estava aqui ainda? ela tava onde? e o nome dela tava onde? tem esforços que parecem que são em vão mas na verdade teu nome tá chegando em lugares que você ainda não chegou Deus tá propagando a sua entrega em lugares que você ainda não foca olha a diferença amém 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 é a mesma voz é a mesma pessoa é o mesmo nome só que um aparelho reverberou e amplificou o que eu sozinha não poderia fazer pega na mão desse crente que tá do teu lado faz uma cara de profeta eu sei que não existe isso mas é pra dar emoção tá profeta lá de xerém de onde eu vim? porque eu sou de xerém franze a testa tem povo de xerém aí gente? ó glória franze a testa fecha um pouquinho o olho na medida não olha devagar não olha rápido pra dar um susto olha nos olhos desse crente que tá do seu lado fala pra ele se prepare porque nesses próximos meses o senhor vai potencializar o que ele colocou na tua mão fala pra ele Deus vai reverberar de maneira absurda estrondosa assustadora o que ele tem feito na tua vida parece pouco mas vai virar muito parece pouco mas vai virar muito parece pouco mas vai virar muito se prepare para ver o agir de Deus teu nome vai chegar antes de você tá preparado? tá preparado pro telefone tocar e alguém dizer alguém comentou de você comigo? tá preparado pra alguém falar? eu já ouvi falar de você antes mesmo de você chegar ah Gabriela mas eu tô me esforçando à toa à toa não tá chegando tá chegando tanto que o texto seguinte diz e então ela chegou bate na mão de pelo menos cinco pessoas e fala pra ele você vai chegar não fala pra ele você vai chegar se você puder faça como eles fizeram abraça alguém e fala você vai chegar levanta do teu lugar abraça alguém e fala você vai chegar a tua família vai chegar você vai chegar rapaz você não tá sonhando você não tá sonhando à toa não não é maluquice da tua cabeça não Jesus hoje tá te dizendo você vai chegar você vai chegar eu te dou a minha palavra você vai chegar ele tá pegando na tua mão e tá dizendo você vai chegar oh meu Deus é calamarabacandarabassa aí vão te receber sem medo e ela chegou quem olhou pra um culto numa casinha há dez anos atrás eu tenho certeza que passou não passa de cinco meses daqui a pouco acaba e a minha pergunta é qual é a garantia de que os próximos dez anos serão surpreendentes o que Deus está dizendo é se eu já fiz uma vez quero ver quem é o homem que vai dizer que não posso fazer outra vez aleluia e ela chegou o que você vem dizer aqui Gabriela eu vim encorajar pessoas que viveram os piores seis meses das suas vidas e aí foram convidadas hoje talvez vieram porque alguém chamou porque alguém insistiu e achou eu estou indo lá no Senei porque foi a boa mão de Deus que te trouxe só pra te dizer você não vai morrer no meio do caminho parece que está sendo em vão mas o Espírito hoje renova as tuas forças e te diz você vai chegar e ela chegou e alguém pode não concordar mas chegou e alguém pode não gostar mas chegou e alguém pode não aceitar não gosto não sou muito que esse negócio de igreja preta mas chegou meu irmão e agora já era não curto muito aquele pastor chegou meu amigo respeita meu pastor e quando ela chegou ela disse Senhor socorre-me porque quem chega não pode chegar fingindo que é quem não é quem chega tem que lembrar porque é que veio o que Deus está dizendo pra esta igreja para os próximos dez anos é não se esqueçam do que é que motivou vocês a chegar até aqui alguém vai tentar dizer que foi por outro motivo que foi outra coisa que é a fama que é o glamour e aí você tem que chegar e lembrar pera eu sei o que me trouxe até aqui o que faz muita gente cair se perder é chegar e esquecer porque é que veio se eu me lembro do que me tirou de lá e me trouxe até aqui o olhar dos outros não me distrai o aplauso das pessoas não me distrai o que é que te tirou de lá quando ninguém te via você pode estar no auge da tua vida mas o que é que te tirou de lá quando ninguém sabia teu nome o que é que trouxe essa igreja aqui quando ninguém sabia quem vocês fizeram você que está me ouvindo aí agora quem é que te sustentou até aqui hoje o senhor nos trouxe aqui para dizer eu vim resgatar as motivações de quem começou a caminhar comigo porque quando ela chega ela diz senhor ela não chega e diz cheguei ela não chega e olha para os discípulos e fala falaram de mim mas eu cheguei me olharam de cara feia mas olha eu aqui para que que eu vou perder tempo com o que não é o meu propósito eu sei o que me fez levantar da cama e vir até aqui eu sei o que me fez caminhar até aqui eu sei o que me fez abrir mão do que eu abri eu sei o que me fez dizer não para o diabo não para o pecado não para as vaidades eu não vou perder tempo eu vou cumprir o que vim fazer oh meu Deus Senhor socorre-me Senhor socorre-me mas lembra que eu te disse que ele estava em uma missão entre os quem lembra quem lembra uma missão entre os judeus e ela não fazia parte dessa região então se ele não alimentou ainda todos os judeus como é que ele vai tirar esse pão e entregar para alguém que não faz parte da região que era o alvo da sua missão aí ele diz para ela não me é lícito como é que eu vou te alimentar se eu ainda não cumpri o que vim fazer aqui como é que eu vou tirar o pão dos filhos e ele dá um exemplo numa mesa onde tem filhos não se alimenta primeiro os cães se alimenta primeiro os filhos então eu não posso te entregar um pão que eu ainda não terminei de oferecer a eles aí ela diz tudo bem mas até os cães comem das migalhas que alguém deixa cair da mesa primeira coisa que ela está me ensinando uma migalha na mão de quem sabe o que carrega vale mais do que um pão inteiro na mão de quem não sabe o que recebeu olha nos olhos desse crente que está do teu lado e fala para ele uma migalha na mão de quem sabe o que carrega vale muito mais do que um pão inteiro na mão de quem não sabe o que recebeu não adianta ter recebido muito ser muito chamado ter muito dom ter muito talento ser muito escolhido e não valorizar o que recebeu eu prefiro ter uma migalha mas fazer valer a pena aquilo que Deus colocou na minha mão só que a mesa antigamente não era no alto e eu aprendi esses dias com meu amigo pastor Mack a mesa no chão então quando ela fala do cair ela não está falando de cair da mesa ela está falando eu prefiro a migalha que cai do alto ela está mostrando para mim eu não preciso me vender e não preciso fazer questão de nada que é de ninguém do alto tem algo para mim pelo amor de Deus pega na mão de quem está do teu lado e fala para ele acorda você é alvo do milagre de Deus fala para de se sentir incapaz você é alvo do milagre de Deus ah Gabriela mas eu errei mas eu caí mas o céu te trouxe aqui para te dizer você é alvo do meu milagre eu te amo eu quero te usar eu quero te levantar tem lugar na mesa para você você é escolhido você é amado eu estou te dizendo que historicamente na época dela o nome dela não estava na listagem da mesa mas ela mostra para mim que uma pessoa decidida é capaz de movimentar o cronograma do céu eu não sei você mas eu decidi que esses próximos meses serão os melhores da minha vida bate no peito e diga comigo eu profetizo sobre a minha vida que eu vou viver os melhores meses da minha vida olha para quem está do teu lado e fala para ele se você não acredita rapa fora de perto de mim porque eu estou cheio de fé e eu acredito que serão os melhores meses da minha vida vai ter virada de página vai ter o sobrenatural de Deus quem estava embaixo vai vir para cima quem estava vivendo de migalha vai ter surpresa eu estou sentindo graça de Deus aqui pelo amor de Deus quem é batizado com o Espírito Santo fale em novas línguas o Espírito está aqui para te renovar hoje oh meu Deus 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 gente que entrou aqui se sentindo caído olhando para si dizendo eu não mereço ninguém que está aqui merece mas eu amo falar deste evangelho e eu quero agradecer a esta igreja quero agradecer aos meus pastores por terem me ensinado por terem me ensinado coisas obrigada e eu falo de verdade isso eu não sei se vocês sabem mas eu costumo andar por aí e eu digo é verdade não conheço nenhum ganhador de almas igual o nosso pastor esses dias eu fiz o apelo veio 10 pessoas ele veio e fez o apelo em cima veio 500 só que só tinha 300 na igreja falei ué essas outras saíram de onde sai do chão gente para se converter quando ele faz o apelo e eu tenho aprendido que se fosse pelos meus títulos eu nunca mereceria estar aqui talvez você me ouça e diga eu nunca poderia estar ali ninguém poderia eu estou falando de uma realidade de uma mulher que o nome dela não estava na lista só que o tempo passou uma cruz foi erguida no meio de duas cruzes e alguém com os braços abertos disse pai está consumado quando ele diz isso o véu que separava a gente não se rasga de baixo para cima porque essa obra o homem não poderia fazer o véu se rasga de cima para baixo é Deus dizendo eu estou abrindo o acesso tem lugar na mesa tem lugar para você na mesa e agora o seu nome está lá o meu nome está lá e a minha pergunta hoje é e eu encerro aqui a gente vamos de novo e eu encerro aqui Senhor me cobre de toda falsidade Deus tu viu a minha pergunta é porque é que numa mesa onde uns estão fartos de pão outros estão passando fome o problema está no pão o problema está em quem serve o problema está na irresponsabilidade de quem não se alimenta olha para esse crente que está do teu lado e fala para ele quanto tempo mais você vai continuar vivendo de migalhas fala você não precisa mais viver de migalhas teu nome está na mesa fala para ele fala você vai ser profeta para ele fala você é um escolhido Deus quer te usar você é um profeta Deus te escolheu no meio da tua casa Deus te escolheu no meio da tua família você está atrasando o teu chamado você está atrasando o que Deus quer fazer e Deus está dizendo está com fome vem come tem lugar na mesa tem unção tem autoridade tem graça tem poder não perca mais tempo Deus nos cubra e que Deus nos guarde porque nunca como nos dias atuais a igreja cresceu tanto só que cresceu na largura de um oceano mas na profundidade de uma piscina pessoas que não se sentam mais à mesa para comer que não tem mais prazer de viver o que é o evangelho de verdade eu profetizo que o evangelho vai correr nas tuas veias eu profetizo que vai saltar nos teus poros quem te conhecer vai dizer eis aí um homem de Deus eis aí uma mulher de Deus eu declaro que Deus vai te encher tanto mas tanto que quem passar por você não vai conseguir viver mais a mesma vida eu conversando com uma amiga que visitou Roma ela morou por 15 anos lá eu não sei se ela veio de Xerém também veio não né e ela contando que o historiador levou ela nas prisões de todos os prisioneiros em Roma e elas eram feitas quem já esteve lá sabe o que eu vou falar feitas pra rua numa forma de expor mesmo os prisioneiros a vergonha e foram levá-los numa prisão de Paulo e a prisão de Paulo era a única diferente era num canto num calabouço num lugar lá no canto profundo e perguntaram por que que só ele é porque colocaram ele junto aqui e todo mundo que passava virava crente e então o imperador falou tira ele daí coloca ele num lugar onde só os guardas e os soldados levem comida mas todo guarda e todo soldado este é o tempo de Deus encher a igreja Deus vai te lembrar porque que você está aqui você vai ser lembrado hoje quem é você a unção que Deus falou que entregou na tua mão pra curar pessoas ainda está de pé Deus me manda dizer isso com muita autoridade que o Senhor me cubra neste momento mas o Senhor está dizendo a alguém autoridade profética que eu te dei ainda está de pé eu te falei que você seria um ganhador de almas eu te dei uma unção e uma autoridade que não dei a outra pessoa e chegou a hora chegou a hora de eu restaurar isso sobre a tua vida hoje outra vez meu Deus do céu oh Jesus profetas vão voltar a ter visões oh aleluia eu quero pedir que os intercessores clamem onde houver um intercessor não cesse de clamar porque Deus está me dizendo que o que Paulo disse aos efésios Deus vai lembrar algumas pessoas agora eu estou orando para que o Espírito lembre a vocês qual é o poder que está sobre vocês o mesmo poder que foi na tumba ressuscitou Jesus dentre os mortos assentou ele nas mais altas alturas acima de principados potestares dominadores que tem nome ou que se nomeiam no presente ou no por fim e dê o Jesus para a igreja dê o Jesus para a igreja ele é o cabeça você é o corpo seja cheio dele seja cheio dele seja cheio dele quer ouvir barulho de profeta você que é batizado no Espírito falha em novas línguas flua sem medo flua sem medo rompa sem temor rompa sem temor flua no Espírito mergulhe nessas águas sente-se nessa mesa e coma tem pão disponível se encha se encha se encha quem fala em mistério edifica a si mesmo seja fortalecido dando glória a Deus glória a Deus seja fortalecido dando glória a Deus 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 Onde tiver um profeta desejoso De ser cheio Deus vai te tocar e agora O Espírito vai te renovar e agora Tem renovo nessa noite Seja renovado pelo Espírito Eu quero ouvir só os profetas Eu quero ouvir só barulho de profetas Se tem profeta no arraial tem língua estranha Onde tem profeta tem barulho que o diabo odeia Meu Deus do céu Eita Seja cheio Seja cheio Uma brasa acesa contagia a outra Uma brasa cheia contagia a outra Seja cheio aí agora Do Espírito Em quem não há sombra de variação Em quem não há sombra de variação Tem renovo de Deus aqui Tem renovo de Deus aqui Quem não é batizado vai falar em novas línguas Quem não é batizado ainda vai ser tocado Seja cheio aí agora Seja cheio aí agora Se você sentir a vontade de colocar a mão na cabeça É calabarabarabarra Seja cheio aí agora Tem uma nuvem de glória Tem uma nuvem de glória que entrou aqui Oh meu Deus A história é bacana É calabarabarra É calabarabarra É calabarabarra Eu profetizo que não vai ficar ninguém de fora Você que está aí no teu lugar Vai ser tocado também agora Você que me ouve Vai receber dessa porção também Você não veio aqui à toa Você é um escolhido de Deus Deus tem uma obra na tua vida As promessas ainda estão de pé Ele ainda quer te usar do jeito que falou Então deixa o Espírito te tocar Deixa o Espírito te tocar Deixa o Espírito te tocar Onde tiver vaso vai ter azeite Onde tiver vaso vai ter azeite Amém.